Fala galera, beleza? Meu nome é Marlos Nevidal, sou editor do Auto Segredos e hoje a gente está aqui nessa bela paisagem de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, para conhecer esse cara aqui, o Compass 4XE, ou Compass 4XE, como queiram. Esse carro chega importado da Itália em versão única, na versão S, segundo a Jeep, é a versão que tem mais saída e mais apelo de vendas na linha do Compass, mesmo aquele comprador que não quer, não tem condição de comprar outras versões, ele idealiza a versão S, que é a versão que tem um acabamento diferenciado, com as molduras na caixa de roda aqui pintada. Então a FIT optou por comercializar o Compass híbrido nessa versão S. O visual externo aqui, o que muda é o contorno azul aqui, no nome Compass, e também na logo Jeep ali na dianteira. Então visualmente ele é praticamente idêntico ao modelo nacional. O farol, ele é idêntico também ao modelo nacional, mas tem o desenho interno aqui diferenciado. De resto, ele é basicamente o Compass fabricado aqui em Pernambuco. As rodas também são idênticas à da versão S nacional. A diferença é que ela tem esse acabamento aqui na tonalidade preta. O pneu é de medida 235, 45, roda 19. Essa proposta aqui, apesar desse carro ser com essa vocação 4x4, esse pneu deixa a desejar aí para quem que fazer uma trilha mais... Vamos dizer, uma trilha leve pode complicar porque não é o pneu ideal. Por exemplo, não dá para rodar aqui nessa areia com esse pneu porque certamente vai causar algum problema. O que muda é aqui no porta-malas, em função para acomodar as baterias aqui e o motor elétrico que fica sobre o eixo aqui traseiro, o porta-malas acabou perdendo um pouco de capacidade. Então ele passou de 470 para 420 litros. Vou fechar aqui. Ele é o pontapé inicial da Jeep na era eletrificada aqui no Brasil. Ele tem um motor 1.3 turbo, a gasolina, de 180 cavalos de potência e 270 Nm de torque. Ele trabalha em conjunto com o motor elétrico que fica aqui sobre o eixo traseiro. Esse motor tem 250 Nm de torque e gera 60 cavalos de potência. O torque é independente nos dois eixos, então não tem uma estimativa somada. Podemos dizer que são 250 Nm aqui na traseira e os 270 Nm na dianteira. A potência é somada, então o Compass 4 Bay tem 240 cavalos de potência. No exterior, como eu já falei, ele não tem nenhuma diferença para o Jeep fabricado em Pernambuco, assim como o interior, que é o mesmo do Compass que a gente já conhece. Ele tem uma central multimídia com tela de 12 polegadas, quadro de instrumento 100% digital e basicamente aqui dentro ele é o mesmo Compass que você já está acostumado aí. A diferença mesmo fica onde o consumidor não enxerga, né, que é o conjunto híbrido aí por baixo do carro. Aí galera, agora aqui a gente está na parte mais legal de sempre, né, que é dirigir as novidades aí para mostrar aí, né, passar as primeiras impressões aí. Primeiro eu vou parar aqui porque o doguinho aqui cismou de dividir a pista comigo. Eu estou aqui no modo 100% elétrico e o carro é bem silencioso, é bem confortável. Dirigindo aqui no modo 100% elétrico, eu tenho autonomia de 44 km e a velocidade é limitada em 130 km. Essa autonomia de 44 km é só se você andar ali no pé de pano, né, andando ali a velocidade de 60 a 70. Ou seja, é ideal você usar esse Compass elétrico, né, no sistema elétrico somente em trânsito urbano. Na estrada, como a gente já está fazendo aqui, é mesmo só para a gente ter experiência de condução. Se eu der aqui o força aqui no pé do acelerador, ele entra com o modo a combustão junto. E aí ele muda automaticamente, porque são três modos de comando. O híbrido, o elétrico e o e-save. O e-save ele vai priorizando a carga da bateria. Então se você quiser chegar num momento que quiser andar só no elétrico, você vai no e-save que ele vai priorizar ali a carga da bateria para você ter a carga exata ali no momento que você quiser usar. Esse carro aqui, ele vai ficar como topo de linha na gama do Compass, né? Ele tem os mesmos equipamentos da versão S, flex, agrega aqui o teto solar de série, câmera 360, e alguns itens a mais de tecnologia ADAS. O Adventure Intelligent também tem alguns recursos a mais para você ver aqui consumo de bateria e outras informações do carro que você consegue ver aqui pela central relacionado ao conjunto híbrido. O preço do Compass 4BA AI ou 4XE, como queiram, é esse que está aí na tela. Agora a gente está aqui na parte off-road. Agora que eu estou gravando em conjunto aqui com o meu amigo Enio Greco, do estado de Minas. Bom, ali atrás, não sei se vocês estão enxergando, o Jean da Ali, que está dando a moral aqui na parte de vídeo para a gente. Infelizmente não teve como pegar aqui a parte off-road na areia, né, Enio? Porque a maré subiu e atrapalhou o nosso esquema. É uma pena, né? E aí a gente está aqui na uma terrinha aqui misturada com areia, né, Enio? Tem uma aguinha aqui que dá para a gente brincar. E o que atrapalhou foi que o carro, ele não tem a proposta bem off-road no quesito pneu, né, Enio? Exatamente. Roda 19 com pneu de medida baixa, sem ser de uso misto, não dá para encarar ali. É, fica complicado. Desliza um pouco, né? Não, porque o carro nem tem a capacidade, que capacidade a gente já viu que ele tem, né? Sim, tem aí um motor elétrico no eixo traseiro, traciona lá com 25 kg de torque na massa. Quer dizer, força não vai faltar, né? Não falta. Tem uns brinquedinhos aqui também, que ajuda no 4x4 aí também. Tem assistente de tecida, tem o reduzida, né, Enio, que é o lock aqui. É, a parafernália eletrônica tradicional que vem nas versões de topo de linha aí do Pompas, né? Mas o que você está achando do desempenho desse conjunto aí? Cara, é muito legal, viu, Enio? Potência e torque a gente viu que não falta, porque potência aqui combinada são 240 cavalos, né? Então, quer dizer, o carro tem fôlego bastante. O torque a gente não sabe o valor combinado, porque a Jeep não divulga. Mas a gente percebe aqui nesse primeiro contato que força não falta para esse carro, né? Quando você finca o acelerador no assoalho... Um leve toque aqui, eu já aproximo rapidamente aqui do carro da frente, do nosso colega aí, né? E ainda bem que tem o sistema aí de... Para não deixar a gente fazer besteira, né? Para evitar a colisão, né? Que vai frear para você se você bobear. Você distrair ele também. A gente consegue perceber que o carro realmente dá para encarar uma trilha leve aí com essa tecnologia for by E, né? Como eles chamam. Exatamente. Um off-road leve, sem ser radical, ele vai numa boa... Tem boa altura do solo, né? Sim. A gente fica pensando, talvez, já pensou aí num Trailhawk aí, 4XR, hein? Pô, vai ficar bacana, né? Aí dá para brincar um pouquinho mais sério, né? Aí sim, né? Com o sapato, calçado com o sapato adequado, ele vai embora. Agora eu vou pegar mais um trechinho de lama aqui, galera, para a gente pelo menos fazer bonito na filmagem, né? Tem a parte desmedida do trabalho, né? Bem, aqui a gente está dando uma condição aqui que a gente vê que, apesar do pneu não ser o ideal para o off-roader, está filtrando bem aqui essas imperfeições do solo, né? Sim, a suspensão dele é muito bem ajustada e recebeu uma calibragem diferente para esse conjunto aí, né? Então, ficou aí... Está bem ajustado mesmo, está bem legal. É que o Compass, ele já é reconhecido pelo seu rodar confortável, né? Exatamente. E essa suspensão retrabalhada para aguentar o motor aí no eixo traseiro, o motor elétrico, né? Sim. A Jeep conseguiu que o carro mantenha o conforto tradicional dele. E sem comprometer estabilidade. Sem comprometer estabilidade. A gente acabou de ver aqui o nosso colega da frente, inclusive... Fazendo cabeludagem. Fazendo aquela abusada no acelerador. Exatamente. E a gente viu que o bicho corrija a trajetória rapidamente. É, exatamente isso. E aí, galera, para despedir, vamos passar só mais um pouquinho na água aqui, jogar água no alto. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Esse primeiro aperitivo aí com o Compass Forba aí, com o 4XE, como queiram. Agradeço aqui o meu companheiro de viagem, Hélio Greco. Dá aquela moral lá para o Vroom. Dá aquela moral para o Segredos, que a gente tem que fortalecer os nossos canais. Nós aqui não temos essa coisa de concorrência, nós somos amigos. Então, a gente quer sucesso do outro, né? Exatamente. O Vroom e o Alto Segredos em parceria aí. É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Ao Jean ali atrás, nossos agradecimentos aí. Valeu! O Compass, como eu disse, é o pontapé inicial da marca aí na era eletrificada. Para esse ano ainda, a Jeep não confirma, mas provavelmente ela vai lançar o Grand Cherokee na versão de 5 lugares, com a tecnologia Forba aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Isso aqui foi uma das primeiras impressões do Compass Forba aí. Peço aquela moral de sempre, dá aquela curtida no canal, ativa o sininho. Vamos ajudar aí o Alto Segredos a crescer, beleza? Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho